E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Com a graça de Deus, aqui é o Antônio do canal Antônio Cranjo do Aquarismo Brasil e hoje nós vamos começar os testes de pH, de amônia, de nitrito e de O2 dissolvido. Cada vídeo vai ser um teste, então o primeiro é de pH. O que eu estou usando aqui galera, esse teste aqui, eu paguei nele, aqui na cidade, R$10,50. O interessante desse teste de pH aqui galera, é que ele tem uma escala maior de água doce. De água doce, ele mede de 7.6 a 9.2. Tá vendo? Por que galera? Eu preciso, esse aquário aqui ele está muito alcalino, né? E eu preciso saber aí o pH correto, né? Eu acredito que esse pH deve estar 7.2, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse teste aqui, né? De pH mais alcalino, né? E de água salgada e vou fazer o teste aqui, vamos ver o que que vai apresentar. Quer ver? Ele é um teste galera, ó, pra aquário de ciclídeos, tá? Né? E aquários marinho, né? É bem interessante aí, vamos ver se ele tá, se o meu pH tá dentro dessa escala ou não, né? Vamos lá pegar aqui, ó. Aproveita e vamos começar aqui nossa bateria de testes no nosso aquário autociclante. Gente, já deixa aí o seu joinha, né? E a gente vai sempre trazer vídeos aí interessantes sobre aquarismo. Se você não for inscrito no canal, inscreva-se, né? Dá aí uma força pra nós, ative as notificações. Aqui, ó, é o... a parte de CO2 que eu coloquei, mas aí vem no próximo vídeo a montagem, a instalação, né? Eu ainda nem tô utilizando esse CO2, tá? Tá só... eu só fiz a montagem, mas eu vou utilizar em breve. Assim que eu fizer os testes, eu quero medir a dureza, né? Da água, o GH, o KH, né? Pra ver aí a influência do CO2 nessas questões sobre a... sobre esses parâmetros da água. Então, esse teste aqui é bem tranquilo. São duas gotas que você põe no reagente, né? Vamos ver aqui. Uma. Ó. Duas. E aguarda até dois minutos, né? Mas, como eu tenho o outro teste aqui, ó, que é o normal aí, de aquários normais, de aquários... Ele vai com uma escala até 7.2, ele vai de 6.2 a 7.2. Eu vou usar ele aqui, né? Pra ver qual é a escala que ele vai medir, né? Cadê? Aproveita, vamos achar, aproveita. Achei. E... Vamos buscar o foco de novo. Aqui, ó. Aproveita. Oxi, já aproveita. E agora nós vamos medir também. Pra ver qual que é o pH desse aquário. É, pelo visto, ele tá indo pra 7.3, tá, galera? Ó, tá bem fraquinha a coloração dele. Agora esse aqui, eles são... Três gotas. Não lembro. Não foram três gotas, eu tô ferrado. Um, dois, três. Bom, esse aqui, ele tá na escala 7.3, né? E o nosso pH aqui de aquários tropicais, né? Ele, o nosso aponta, né? Ó, vamos ver aqui se eu consigo tirar um pouco dessa distorção. Bom, e é interessante, galera, que o que eu quero que vocês entendam? A importância desse teste, né? Desses dois testes. Por quê? Se você fala assim, ó, tem muita diferença, né? Se eu não me engano, a cada... A cada valor, depois da vírgula, é uma diferença, assim, de 100 vezes, né? Se eu não me engano, né? Nos parâmetros da água. Então é muita diferença, né? É... O meu pH, né, ideal pra esse aquário, é 7.2, né? Mas, ele tá apontando aqui, ó... O 7.5 não é, sabe por quê, galera? Ó, você tá vendo que é 7... Aqui é o 7.5, ó... Aqui é 7.5, tá vendo? Porque a nossa escala vai só até 7.5 nesse teste. Por isso que você tem que ter esse outro aqui, né? E aí, ele vai marcar o pH correto, né? Então, assim, é interessante demais, né? Ó, que esse pH, ele tá muito alcalino, ó... Ele tá muito alcalino. Ele tá entre 7 pontos... Ó, na verdade, não é nem 7.5, ó... É 7.2, ó... Porque essa cor aqui não é, ó... E... A gente tá... A gente tá bem sobre a luz, né? Ele tá tendo um pouquinho de distorção aí na câmera, né? Ó... Sempre há uma distorção nessa câmera. Aqui eu vou tentar aproximar pra vocês... E distanciar pra vocês verem melhor. Tá vendo? É 7.2... O pH... Não, até que não tá ruim, não. Tá... Tá bem legal aí. Tá bem em cima do que eu preciso, ó... 7.2... Né? E a nossa escala aqui, ela não chegou... Na... Na escala dos Marinhos. Ó... Porque a escala dos Marinhos... Do pH de Marinhos... É... 7.3... Começa com 7.6... Pra pH de água doce, ó... É o azul... É o verdinho aqui embaixo, ó... 7.6... E vai até... 9.2, ó... Tá vendo? Só que, ó... A cor aqui tá diferente, ó... Tá mais clara do que 7.6... Então, quer dizer que o pH está abaixo de 7.6... Né? Né? E tá entre... 7.2... No pH de água... De... De água tropical... Né? O pH tropical... Tá entre 7.2... E 7.5, ó... Na verdade, ainda não tá nenhum nem outro aqui, ó... Eu... Sei lá... Sei lá... Mas... Pra dirimir qualquer dúvida, galera... Sabe o que que é melhor mesmo, né? É... O... A medição do pH com... O pH digital, né? Ó... O medidor de pH digital, galera... É esse aqui, ó... Eu tenho esse aqui, que já tem um tempinho comigo... Né? E eu uso ele sempre quando há diferença... Tá certo? Esse custa... Se eu não me engano... 30 reais no AliExpress... Né? E... 60 reais... No Mercado Livre... Aí o que que você faz? Você liga o aparelho aqui, ó... Em cima... Tem um botão em cima, ó... Viram? Liga o aparelho... Ele vai apontar um item no visor, ó... Deixa eu ver aqui... Aí... Ele vai apontar um item no visor... Né? E aí você mergulha ele na água, ó... Com os sensores na água... E aí você acompanha aí... Né? A medição do pH... Opa! Quase derrubei vocês... Né, galera... Desculpa aí... Né? E esse aqui também tá marcando... Só que esse, galera... Ô, gato... O que que você tá minhando aí? Essa aqui, ó... É a mãe dos... De uns gatos que eu tive, ó... Chama Lady... Né? Dá pra vocês ver as orelhas dela... Só um momento... Né? Mas ela é... A nossa nova gata... Né? Que já deu até filhote aqui em casa... Né? E aqui tá marcando 7.7... Mais esse... Aqui, ó... 7.6... Tá entre 7.6... E 7.7... Mas o que que eu queria que vocês entendessem aqui... Quando fizeram a calibragem desse... 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 Medidor de pH digital... Foi algum tempo atrás... E ele tava com uma distorção... Né? Porque primeiro que fizeram a calibragem errada... Né? E aí ele tá apontando dois números... Após a vírgula... Acima... Né? Então tava... Tá entre 7.6... Né? Ele tá apontando, ó... 7.6 e 7.7... Ó... Tá vendo? 7.6 e 7.7... O pH correto... É de dois a três números... Então assim... Ó... 7.6... 7.5... 7.4... Esse é o pH... Que eu tenho aqui nesse aquário... Eu vou fazer a calibragem desse... Desse... Desse sensor aqui... Né? E aí eu volto trazendo um vídeo pra vocês falando sobre isso... Mas... O meu pH desse aquário... Ó... O meu pH desse aquário... Ele não é o 7.2... Que tá... O... O... O 7.6 que tá marcando aqui... Porque essa escala começa a partir de 7.6... Né? E também... Não é... Essa escala aqui, ó... Que a gente... Que a gente vê, ó... Que ele tá... Na metade, ó... Ele tá entre 7.2... E 7.5... Ele tá na metade, ó... O certo... Cês desculpem aí os gatos meando, galera... Eu tô cheio de filhotes de gato aqui... Né? Então... O certo mesmo... É... O 7.4... Né? Que é... O que não aparenta... É... É a metade... É a metade não... É um a menos desse aqui, ó... Que vocês podem ver aqui embaixo, ó... Né? Porque é o que apontou aqui... Descontado a distorção... Do erro de calibração... Tá certo, galera? Esse vídeo... É um vídeo falando sobre... O pH... Do meu aquário... De... Betas e... É... Platis e Molinésia... O que que eu vou fazer nesse aquário, galera? Esse aquário... Eu vou injetar CO2 nele... E vou acompanhar a variação desse pH... Porque nesse aquário... Ele... Ele tem... O substrato... Que é um aquário... É um substrato de aquário de ciclídeos... Mas as pedras... Que aí... Elas também... Alteram o pH... Pra cima, né? Aumenta a dureza da água... E dificulta a queda do pH... Então... É... Com a adição do CO2... Eu espero puxar esse pH... Um pouquinho pra... Para baixo... Tá certo? Vamos acompanhar aí... Que vai ser bem legal... As nossas... Os nossos próximos vídeos... Falando sobre... Os parâmetros... Do aquário... Alto ciclante... Tá bom, galera? Um abraço pra vocês aí... Espero que vocês estejam muito bem... Né? Sempre que você tiver dúvida... É importante você ter... Os dois testes... Né? De proveita... E... Se você quiser ter uma garantia aí... Maior... Mais o teste... Digital... Né? O... O... Medidor de pH digital... Aí... Que vale a pena... Mais uma informação... Que você vai ter... Pra garantir aí... A saúde... Dos seus peixes... Um abraço pra vocês aí... Espero que vocês estejam muito bem, galera... Cuidem bem dos seus peixes... Fiquem com Deus... E até o próximo vídeo... E até o próximo vídeo... E até o próximo vídeo... Tchau! 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 Tchau!